Bom, mas tudo isso, eu acho que você deve estar fazendo uma pergunta, todo mundo faz. Como é que foi que você teve a ideia de montar esse curso? E para contar como aconteceu, eu tenho que contar uma história para você comigo. Foi lá atrás, no auge das séries televisivas, que era o cuidado da personalização dos carros, tudo, a bola da vez na época era o overhaul. O Ryan já tinha passado, agora estava no overhaul. Eu tinha na oficina diversos motores para serem montados, mas junto com esses motores, eu também contratei um estagiário, e esse estagiário foi fazendo a cabeça do pessoal, que acabou saindo da oficina e montou uma oficina de montagem de motores junto com o estagiário. Então, de repente, eu tinha diversos motores para serem montados, mas não tinha a tão famosa mão de obra para montá-los. E na época foi até assim meio ruim, você fica meio balançado e tudo. Mas o que eu fiz? Falei, não, não vou entregar o barco mesmo. O que eu fiz? Quando eu domino bem em inglês, eu peguei para cada motor que eu tinha para montar, possível, quatro modelos de motores. Para cada um deles, naquela época, eu comprei dois livros americanos a respeito de cada motor. Então, o Ford 302 tinha um, eu comprei dois livros do Ford 302 e assim por diante. Aí eu peguei esses livros, eu negociei o prazo, renegocia o prazo de entrega aos motores, com o cliente, com os clientes, e peguei esses livros e devorei. E como eu sou analista de sistemas, minha outra profissão, o que eu fiz? Esses livros eu transformei em scripts para você poder seguir passo a passo. E no final do script, você estaria com o motor pronto. Porque assim, em análise desses temas, você aprende que uma tarefa enorme, se você dividir ela em pequenas tarefas, no final das contas você estaria com o motor pronto. O motor é a mesma coisa, é uma tarefa enorme. Se você dividir ela em pequenas tarefas, na sequência certa, no final você vai estar com o motor. Eu fiz essa descrição para cada motor e funcionou muito bem para mim. Eu tinha experiência de investir nos meus carros. A partir do momento que você começa a investir no carro de cliente, você está sendo pago para fazer isso, a coisa não é de figura. Você tem que se especializar, dá para brincar com o dinheiro do cliente. E tal funcionou muito bem para mim. E quando eu fui ver, o motor foi entregue no prazo que eu havia renegociado. E estão rodando até hoje, sem problema. Foi isso que aconteceu de início. Bom, passado algum tempo, as coisas entraram no eixo novamente e tudo. Eu lembro que eu tive um problema particular para resolver. De repente, tive que vir ausentado da oficina. Só que nesse meio tempo, eu tinha, eu lembro, um Ford 302. Estava com prazo apertadíssimo para entregar e eu tive que sair da oficina. E saindo, fui resolver. Fiquei uma semana fora. Aí quando eu retornei, já pensando como é que eu ia fazer, varar a noite para poder entregar o motor no prazo. A hora que eu cheguei na oficina, simplesmente o motor estava montado. O padrão garagem 34. Tinha vivido em alguns excessos de ciclo em alguns locais. Normal para terminar a vantagem. Aí eu peguei e perguntei, quem foi que montou o motor? Fiquei estandado, quem foi? Não. A pessoa falou, fui eu mesmo. Eu peguei seu caderno, lá na sua mesa, que tem os scripts de montagem do motor. E segui o passo a passo, até conseguir montar o motor. Eu peguei. Eu estava falando, nossa, eu acho que eu inventei uma maneira de ensinar as pessoas a montar o motor. E o motor roda até hoje no carro do cliente. Ótimo, foi. Perfeito. Aí ele deu aquele estalo, eu acho que foi uma maneira de ensinar. E foi só isso. Agora um ano, um ano e meio atrás, que eu resolvi divulgar o desconhecimento do meu cliente. O que quer, o cara que tem o carro inteiro e ele perde no carro. Seja o motor, o carboador. Tem gente que faz o carro inteiro, eu acho que tem que ter. E consequentemente, o que falta sempre. Ótimo, eu acho que é o que falta aqui. Agora que a gente tem bastante oficina de um lote de poder. A gente vai conseguir que o movimento se torne mais do exílio e tal. E não tenha tantos problemas aí legais com os carros. Enfim, a minha ideia era entupir o Brasil de Hotbook Shopping e Hotbook. Então, um ano e meio atrás, que eu comecei a querer divulgar isso. Eu comecei pelos ebooks. Eu acho que vocês devem ter pelo menos um ebook que eu lancei. E passei aqueles scripts que eu havia descrito. Eu passei a transformá-los em aulas online de montagem do motor. O primeiro curso que eu lancei foi do Ford 302. Vocês tiveram o exemplo do Daniel Rasse agora a pouco no vídeo dele. Muito legal, né, pessoal? Incrível isso. Vou repetir, né? Eu não tinha nem noção de onde desmontar o motor. Pouquíssimo tempo estava acelerando o motor na garagem da casa dele. Então, começou com o Ford 302 que já vai para a turma 3. E agora está indo o Chevrolet 350 e talvez você faça parte da turma 1. E foi assim que aconteceu. Essa é a história pela qual eu passei e cheguei até onde o torneio de cimento veio. A montagem dos motores, passo a passo.